No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 24 de agosto de 2018. E hoje é o dia da infância. E o dia dos artistas. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Leis que prevêem reajuste ao Judiciário e Ministério Público do Rio vão ser promulgadas na próxima semana. Rio de Janeiro é o estado que menos vacinou contra o sarampo e a poliomielite. Acréscimo de 25% em aposentadorias terá impacto de 3,5 milhões de reais por ano. Bancos privados vão poder realizar o depósito do PIS-BASEP para clientes. Scott Morrison é escolhido o novo primeiro-ministro da Austrália. Incêndio florestal na Alemanha obriga 600 pessoas a deixarem suas casas. Grande Jornal Rio Notícias. As vendas do comércio logista da capital fluminense teve a sétima queda consecutiva neste ano. A retração atingiu 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro e júri deste ano, as vendas caíram 4,7% no mesmo período de 2017. E os números constam na pesquisa Termômetro de Vendas, divulgada nesta quinta-feira pelo Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa, todos os setores do ramo de bens não duráveis e bens duráveis tiveram resultados negativos. No total, 500 estabelecimentos comerciais foram ouvidos. A obra de desvio do Rio Joana entrou em sua etapa final. A ação promete acabar de vez com as enchentes na Grande Tijuca. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou a detonação do trecho final. Com 90% da obra concluída, vão ser iniciadas escavações na região que passa sob o Morro da Mangueira. O projeto faz parte do Programa de Controle de Enchentes da Grande Tijuca para evitar inundações na região. A obra vai ser inaugurada antes do próximo verão. As leis que prevêem o reajuste de 5% dos servidores do Judiciário, Ministério Público do Rio de Janeiro e Defensoria Pública vão ser promulgadas na próxima terça-feira pela Assembleia Legislativa do Rio. O prazo para o governo sancionar ou vetar termina hoje. E já se sabe que o governador Luiz Fernando Pesão vai rejeitar os textos. Pesão considera que a medida fere o regime de recuperação fiscal e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal na próxima semana para barrar os aumentos. O Conselho de Supervisão do Plano declarou que as reposições violam o regime e que o acordo entre o Estado do Rio e a União pode ser rompido. E o Ministério da Saúde informou que a vacinação contra o sarampo e a poliomielite teve apenas 37% do público-alvo imunizado no Rio. O Estado é o segundo com a menor cobertura vacinal no país, atrás apenas do Pará. A campanha, que vai até o dia 31 de agosto, tem a meta de imunizar 812 mil crianças de 1 a 5 anos. Mas faltam ainda 517 mil crianças. O subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Alexandre Chip, afirma que a cobertura vacinal ainda pode aumentar porque muitos pais só levam seus filhos no final da campanha. No ano passado, a cobertura vacinal contra o sarampo chegou a 95% e 86% contra a polio. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A cantora Adriana Calcanhoto sobe aos palcos do Oi Casa Grande com o show A Mulher do Pau Brasil. Na próxima quarta-feira, às 8 da noite, os fãs de MPB vão poder conferir no repertório clássicos de Chico Buarque e João Bosco. O teatro Oi Casa Grande fica na Avenida Frânio de Melo Franco, número 290, no Leblon, zona sul do Rio. A Fundação Planetária vai oferecer amanhã, de 9 da manhã às 3 da tarde, o workshop Astronomia em Sala de Aula, voltado a professores da Rede Municipal de Ensino. Com o objetivo de difundir o conhecimento científico desses profissionais, a instituição vai proporcionar uma aula junto à equipe de astrônomos. O evento, que acontece na Gávea, vai ser gratuito e as inscrições devem ser feitas no site planetariodorio.com.br O Centro Cultural Parque das Ruínas apresenta a peça, O Sonho. O espetáculo conta a história de Inês, filha de uma deusa hindu, Hidra. Inês visita a Terra para entender como vivem os seres humanos. A jornada pelo planeta é marcada por situações que oscilam entre o drama, o humor e a poesia. A peça acontece quarta e quinta, às 7 e meia da noite. O ingresso custa 40 reais. O Centro Cultural fica na Rua Muritim Nobre, número 169, em Santa Tereza. A Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, oferece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 da manhã às 8, aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade. Voltada a participantes com mais de 60 anos, as atividades acontecem três vezes na semana, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e amplitude de movimentos aos alunos. Para mais informações, basta ligar no telefone 3462 0774. A Areninha de Realengo fica na Avenida Marechal Fonteli, número 5000. E essas foram as novidades do Conturo e Lazer de hoje. Eu volto na manhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, umidade relativa no ar, 58%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Os eleitores do Rio de Janeiro e São Paulo vão poder escolher entre mais de mil candidatos para votar para deputado federal. Os dois estados possuem a maior concorrência por uma vaga na Câmara dos Deputados. E a relação candidato-vaga é de 23,9% no Rio e 23,6% em São Paulo. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. E em São Paulo, 1.651 candidatos concorrem a 70 vagas para representar a população do Estado na Câmara dos Deputados. São Paulo tem o maior número de cadeiras reservadas na Casa por causa do seu tamanho populacional. E a Constituição Federal determina que nenhum Estado tenha menos do que 8 ou mais do que 70 deputados federais. Pelo menos 75% dos sites de compras brasileiros emitem boletos para o pagamento, possibilitando que pessoas que não têm contas bancárias possam aproveitar a comodidade do e-commerce, de acordo com dados do SEBRAE. Dados da FEBRABAN mostram ainda que, no país, são pagos mais de 10 milhões de boletos por dia, ou 3,7 bilhões de reais por ano. Mesmo assim, o documento ainda não se adaptou à tela dos smartphones, que já respondem por 41% das compras online. E segundo o diretor do Comitê de Facilitadores da Associação de Gestão de Pagamentos Eletrônicos, Carlos Ogata, o boleto democratiza o acesso ao comércio eletrônico porque permite que consumidores que não têm cartão de crédito paguem por suas compras. A ampliação do acréscimo de 25% para todos os aposentados que necessitem de auxílio permanente de terceiros terá um custo extra de R$ 3,5 bilhões por ano no regime geral de Previdência Social. A informação foi divulgada pelo Ministério da Fazenda. A estimativa é da Secretaria da Previdência, vinculada à pasta, e foi feita a partir de cálculos preliminares. A decisão que estende o benefício foi tomada ontem pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça por cinco votos a quatro. A decisão deve servir de base para outros processos que estão em tramitação na Justiça Federal em todo o país. Um acordo entre o Ministério do Planejamento e a Federação Brasileira dos Bancos vai permitir que outras instituições financeiras, além da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, possam fazer os depósitos automáticos do saldo do fundo PIS-BASEP na conta dos seus clientes que têm direito ao benefício. Até então, quem não tinha conta na Caixa ou no Banco Central necessariamente teria que comparecer pessoalmente às agências de um desses bancos públicos para fazer o resgate. À medida que deverá ser assinada na semana que vem, tem potencial para injetar mais R$ 8 bilhões, beneficiando diretamente R$ 9 milhões de pessoas. Segundo estimativas do governo. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, o governo do Egito começou recentemente a construção da maior fazenda de energia solar do mundo. O país africano é um dos maiores poluidores de energia do planeta. Localizado a 400 quilômetros da capital Cairo, o projeto energético custa cerca de R$ 3 bilhões como parte da medida ainda maior por parte de migrar pelo menos 42% do consumo de energia do Egito para fontes renováveis. As 30 usinas solares do complexo vão ser operadas por cerca de 4 mil trabalhadores e será capaz de gerar até 1,8 gigawatts de eletricidade. A agência espacial norte-americana alertou para a passagem de um asteroide próximo ao planeta Terra. Segundo a NASA, o tamanho do meteoro é maior do que as pirâmides do Egito, mas que nem tanto garante que o asteroide vai passar em uma distância considerada segura, 5 milhões de quilômetros, equivalente a 13 vezes a distância entre a Lua e o nosso planeta. O objeto rochoso deve chegar ao ponto mais próximo do nosso planeta pouco depois das 10 horas da noite, na próxima terça-feira. Uma equipe de pesquisa do Instituto Max Planck, na Alemanha, encontrou uma menina das cavernas com cerca de 50 mil anos, que tinha pais de espécies humanas diferentes. Isto quer dizer que ela possui DNA de espécies diferentes de Neandertais e Denilsovanos. Ambas as espécies são conhecidas por terem coexistido na mesma época na Eurásia, onde fica a Rússia. A história da respectiva menina foi reconstruída a partir de um único fragmento de osso que arqueólogos russos encontraram na caverna Denisova há vários anos. Para terminar a ciência e tecnologia de hoje, o estado do Rio de Janeiro iniciou a operação dos primeiros ônibus 100% elétricos. Olha que legal! Os veículos estão sendo usados no programa chamado Tarifa Comercial Zero e circulam de forma gratuita nos quatro principais pontos comerciais de Volta Redonda. A adoção desses ônibus elétricos vai contribuir para a redução de emissão de poluentes e gases causadores do efeito estufa. Cada veículo elétrico em circulação diminui níveis de gás carbônico em mais de uma tonelada. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 4,0847 para compra e R$ 4,0854 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,7382 para compra e R$ 4,7403 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de julho, medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,51% e a Bovespa Pela em Alta, de 0,86%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um terremoto de 7,1 na escala Richter de magnitude atingiu o Peru na manhã desta sexta-feira e foi sentido no Brasil e no Chile. Até o momento, não há informações sobre possíveis danos. O epicentro foi registrado a 609,5 de profundidade e a 250 quilômetros da cidade de Puerto Maldonado, perto da fronteira do Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor foi sentido em Rio Branco no início da madrugada nesta sexta-feira. Nas redes sociais, várias pessoas relatam que sentiram as paredes balançarem e que ficaram assustadas. E os moradores de Paris que não podem mais cuidar dos seus peixes podem levá-los ao aquário da cidade. Muitos visitantes não sabem, mas entre os 7.500 peixes que vivem lá, cerca de 600 foram deixados por antigos proprietários. Todos os peixes passam um período em quarentena para se tratar de possíveis doenças ou mesmo de estresse, antes de seguir para um aquário maior. Neste período, eles redescobrem a vida em comunidade. Biólogos que trabalham no aquário falam com os visitantes sobre os cuidados que devem ter com os peixes. Em aquários sem sistema de filtragem adaptado, os peixes sofrem com as trocas de água frequentes, com a mudança de temperatura da água e também com a falta de oxigênio. O então ministro das Finanças da Austrália, Scott Morrison, tomou posse nesta manhã de sexta-feira como o primeiro ministro do país da Oceania. Este é o sétimo primeiro ministro em 11 anos. Ele substitui Malcolm Turnbull, que estava no poder desde setembro de 2015 e que caiu após uma intensa revolta da ala à direita do Partido Liberal. Para chegar ao cargo de premier, Morrison venceu uma eleição interna pela liderança do Partido Liberal, com 45 votos contra 40 do ex-ministro do interior Peter Button, que liderou a revolta interna contra Turnbull. A eleição de Morrison, que é aliada de Turnbull, representa um duro revés para Dutton. O ministro do Meio Ambiente e Energia, Josef Friedenberg, foi escolhido para vice-premier. Ao menos 600 pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências na noite desta quinta-feira, devido a um violento incêndio florestal na região de Bradenburgo, que fica a 50 quilômetros ao sul de Berlim. O incêndio, que já atingiu 300 hectares no sul de Potsdam, se aproximou de três povoados, levando a saída dos moradores, que partiram carregando apenas o essencial, como documentos e remédios, revelou um oficial da polícia. Um grupo de mais de 100 bombeiros foi enviado à região para combater as chamas, que se propagam rapidamente devido à intensa seca que atinge a zona nas últimas semanas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Prévia da inflação desacelera e fica em 0,13% em agosto. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, para o mês de agosto. O dado, que é uma prévia da inflação oficial do país, desacelerou de 0,64% em julho para 0,13% em agosto. O setor de transportes foi o principal responsável pela desaceleração da taxa, com redução de menos 0,87%. Em compensação, os grupos de habitação, com alta de 1,10% e saúde e cuidados pessoais, com 0,55%, foram os que sofreram maior alta nos preços. Os preços dos alimentos, que corresponde a 25% das despesas das famílias brasileiras, desacelerou de 0,61% para 0,03% em agosto. Itens importantes sofreram recuos significativos no período. A cebola ficou 29,72% mais barata, o tomate 16,41% e a batata inglesa 15,49%. Para o cálculo do IPCA 15, os preços foram coletados no período de 13 de julho a 13 de agosto, e comparados com aqueles vigentes de 14 de junho a 12 de julho de 2018. Essa é a menor taxa do IPCA 15 para o mês de agosto desde 2010, quando o índice ficou em menos 0,05%. No acumulado do ano, a variação foi de 3,14%. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,30%, abaixo dos 4,53% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Reportagem Paulo Henrique Gomes Entidades do agronegócio se movimentam contra a proibição de defensivo agrícola. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Em resposta, a possibilidade da proibição do uso do glifosato defensivo agrícola utilizado principalmente por produtores de soja, entidades do agronegócio se mobilizam para tentar frear a decisão da Justiça Federal. Às vésperas de uma nova safra, a medida pode interferir na qualidade final do produto. O glifosato teve seu uso barrado por decisão judicial, que suspende por 30 dias a produção de novos defensivos com o mesmo princípio ativo. No entanto, a suspensão completa só acontecerá se o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicar no diário oficial. Enquanto isso, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária reavaliar a utilização dos produtos, hoje disponíveis no mercado. Para tentar evitar a decisão, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, em entrevista exclusiva à agência do rádio, informou que a entidade já tomou as medidas cabíveis. Hoje nós entramos com a ação no Supremo, estamos esperando que a Advocacia Geral da União também entre, porque o que é que está se discutindo? O que é que a população sabe de verdade do glifosato? Então nós precisamos esclarecer a população. Se nós tivermos a prova absoluta de que isso realmente é maléfico à população, a CNA não vai defender. A CNA está querendo mostrar com parecer técnico, com parecer de cientista, que esse tipo de defensivo, que é usado no mundo inteiro, se realmente isso está e pode vir afetar a saúde humana. Se não, nós temos de ir para a população, levar para a população os esclarecimentos. A população precisa saber a verdade. Se for aprovada a suspensão, caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definir de qual modo será estabelecida a logística para que esses produtos saiam de circulação. Reportagem Rafael Costa. Custos com saúde superam a inflação no país e o repórter Cristiano Carlos tem mais detalhes. Os valores gastos com saúde pública e privada no país registram aumento acima da inflação ano a ano e a tendência de que a escalada dos custos continue nas próximas décadas. Os planos de saúde, por exemplo, já tiveram autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para reajustarem suas mensalidades em 10% em 2019, 6% a mais da expectativa do índice de inflação, que deve fechar 2018 em cerca de 4%. Um dos motivos que encarece os gastos com saúde privada é o modelo de gestão dos planos, com a adoção de procedimentos médicos exagerados e de pedidos abusivos de exames, como explica o gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emanuel Lacerda. Utilizar o plano de saúde, financiar esse sistema não necessariamente está representando saúde. O sistema da saúde suplementar no Brasil é um sistema que é pautado no pagamento por volume, por utilização. Então, quanto mais se utiliza, mais se paga, mais se aumenta a sinistralidade e essa conta é dividida por todos. Os planos de saúde coletivos, aqueles contratados e oferecidos por empresas aos trabalhadores, abrangem mais de 80% dos consumidores de saúde suplementar no país, de acordo com dados levantados pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Walter Maia, acredita que o investimento na prevenção de doenças é fundamental para diminuir os custos das empresas e dos trabalhadores com os planos de saúde. Ele lembra que os empregados devem ficar atentos aos maus hábitos, como tabagismo, sedentarismo, alimentação imprópria, e as empresas precisam incentivar seus funcionários com práticas saudáveis e de precaução para doenças. Isso tudo vai contribuir para que você possa promover a saúde nesse trabalhador e, ao mesmo tempo, reduzir os custos relacionados aos custos médicos. Como o plano depende do uso das doenças que vão surgir, quanto menor o nível de doença na população desses empregados, menor vai ser os custos também. Dados da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, levantados pela CNI, apontam que nos próximos 22 anos, ou seja, em 2040, a expectativa é de que os custos com saúde pública e privada aumentem para mais de 11% do PIB brasileiro ao ano. De janeiro a maio deste ano, o Ministério da Saúde já contabiliza aumento de quase 6,5%, apenas com despesas de saúde pública, de acordo com números divulgados pelo Tesouro Nacional. Reportagem Cristiano Carlos. INSS inicia o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas na segunda-feira. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS vão começar a receber, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, a antecipação da primeira parcela do abono anual, o 13º salário. No total, 30 milhões de beneficiários vão ter direito a esta primeira parcela do abono anual. De acordo com estimativas do governo, nesses dois meses, esta antecipação deve injetar na economia cerca de 20,6 bilhões de reais. Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio ou doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Segundo a legislação, não haverá desconto de imposto de renda nesta primeira metade do abono. O IR sobre o 13º só vai ser cobrado em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Lembrando que agora, em agosto e em setembro, os aposentados e pensionistas vão receber 50% do valor do benefício. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o valor vai ser calculado proporcionalmente. É importante ressaltar que, ao mudar de cidade, o segurado deve solicitar a transferência do benefício para a nova localidade. Para isso, é preciso agendar o serviço na agência do INSS, mais próxima do novo endereço. Para obter outras informações ou agendar serviços, o interessado deve ligar para a central telefônica 135 de sete da manhã às dez horas da noite de segunda a sábado ou acessar o site inss.gov.br. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, a Adriano diz, Emiro Asmar Salles. Flamengo vence no Maracanã e encanta os líderes do Campeonato Brasileiro. É isso aí mesmo, Adriano? Exato. Ele, na verdade, encantou os torcedores. Encantou, exatamente. Encostou os torcedores e encostou nos líderes da Copa. Encostou, encostou. É isso aí, agora sim. Bom dia, Claudio Soares. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia, Amiro. Uma ótima sexta-feira para que a Copa é o Grandional. Não, não, não. Vamos ao que interessa. Principalmente o torcedor rubro-negro, que está muito feliz por mais uma vitória de ontem do Flamengo sobre o Vitória. 1x0 o gol do Diego já no final da primeira etapa. Quem vê o placar até pensa que foi um resultado até difícil. Mas não, o Flamengo dominou o jogo do início ao fim. O Vitória não apresentou perigo. E o Flamengo conseguiu sair com os três pontos, que eram fundamentais para encostar nos líderes da competição. Para você ter uma ideia, o Flamengo agora está com 40 pontos. Terceiro colocado no campeonato. Contra os 41 pontos do Internacional, que é o segundo, e os 42 pontos do São Paulo, com o atual líder da competição. É o que a gente vem conversando até nos bastidores, né, Amiro? Uma vitória do Flamengo sobre o América Mineiro e os tropeços do São Paulo sobre o Ceará e do Inter sobre o Palmeiras. O Flamengo pode jogar a partida do Cruzeiro pela Libertadores já na liderança da competição, né, Amiro? Primeiramente, bom dia, né, companheiros aqui da mesa. Olá, bom dia. E você falando do Flamengo em si, tem essa probabilidade, embora o São Paulo pegue um dos times mais fracos do campeonato, que é o Ceará, né? Tem essa dúvida. Já o Internacional faz um clássico com o Palmeiras e vamos ver o que pode acontecer. Mas o Flamengo em si precisa ficar sempre próximo. manter essa proximidade, principalmente menos de três pontos abaixo, assim, um, dois, três pontos. Porque um jogo pode resolver, não pode ficar quatro, cinco, porque aí já começa a complicar e ficar difícil para a sequência do campeonato. Pois é, o Flamengo que volta suas atenções para a Libertadores no meio de semana. E eu tenho que destacar também as boas atuações de alguns jogadores que estavam sendo criticados, que é o caso do Vitinho, que foi uma peça fundamental, jogou muito bem ontem. O Diego, que apesar de ter feito um gol típico de um centro-avante... Recamou muito do Maracanã, né? Do Guilherme Amargo. Exato. Além de fazer um gol típico de um centro-avante, ele correu o campo todo e está mostrando ser um jogador completamente diferente do que ele chegou no Flamengo. Antes ele só participava das armações da jogada. Não. Ele agora está sendo mais voluntarioso, está ajudando a zaga na marcação. Não está sendo tanto... o da cadência, né? Que ele estava cadenciando muito o jogo. Isso. Ele passou essa responsabilidade para o Lucas Paquetá, que foi outro grande nome dessa partida. O que eu também achei do Flamengo ontem é que poderia ter feito mais gols. O goleiro do Vitória foi muito bem no jogo. Sim, exatamente. O Flamengo teve várias finalizações. Bela defesa do Ronaldo. O gol foi chorado até, né? Foi bem na raça. Pois é. O Diego no final do primeiro tempo. Mas me surpreendeu que o Flamengo teve várias chances para fazer até mais. Ganhou um pra cá até elástico. 2, 3, 4 a 0. Mas o goleiro foi muito bem. Do Vitória. Pois é. O Flamengo que volta a campo já no domingo às 4 horas da tarde para enfrentar o América Mineiro na Independência. Iniciando, né? Esse ciclo dos jogos lá na capital mineira. Falando em Independência, a Independência foi o estádio que o Vasco conseguiu arrancar o pontinho diante do Atlético Mineiro. E não sofreu gols. E não sofreu gols. Placar de 0 a 0 lá. E o importante é destacar o sistema defensivo do Vasco que vem apresentando inúmeras falhas até a partida de ontem. Mas, para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro fez apenas 4 chutes a gol de 21 oportunidades. Então, para destacar, e muito, e o Vasco estava desfocado, né? O Leandro Castan, que recém chegou, não pôde atuar. Já chegou e se machucou. Pois é. E o Vasco conseguiu superar o ataque do Atlético Mineiro. Eu acho que esses resultados, não mais exatamente, é muito ruim para as duas equipes. Por quê? O Vasco permanece ali na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro não consegue encostar nos líderes da competição. Mas, se a gente observar a partida, o Vasco saiu muito penavento. Ganhou um ponto e o Atlético Mineiro acabou perdendo dois. É, o Vasco em si tem que ser... Comemorar não é um termo mais correto, mas, tipo, tá bom no momento esse parte para o Vasco porque a situação do Vasco é ruim, não vem ganhando nos últimos jogos. Foi de casa, praticamente perdeu todos os jogos no Brasileirão. Sofre muitos gols, então conseguiu empatar e ainda não sofreu gols. Então, conseguiu ter um sinal de melhor o Vasco. É, aquela situação. Para o Vasco, eu acredito até que se vencer os seus confrontos diretos contra aqueles que estão lá embaixo e conseguir arrancar pontos dos líderes da competição, que foi o caso do Atlético Mineiro, é fundamental para o Vasco ter uma situação um pouco mais tranquila do que o Vasco. É, o Vasco sai para se manter na primeira divisão. Isso, isso. E o Vasco já tem um jogo desse nível contra um adversário direto que é a Chapecoense, às 7 horas da noite do domingo, lá em São Januário. Então, vamos passar rapidinho os jogos desse final de semana. Amanhã já teremos dois cariocas em campo. Às 9 horas, o Fluminense vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. Jogo que o Cruzeiro fica na dúvida se vai ser o time em força máxima ou vai botar um time mais alternativo recheado de reservas. E nesse mesmo horário também temos Botafogo e Sport se enfrentando lá no Newton Santos. Jogo de 6 pontos, já que o Sport vem numa maré ruim, 9 jogos sem vitória e o Botafogo está a 6 jogos sem vitória. É uma partida que os dois necessitam demais da vitória e o Botafogo por estar jogando em casa. A diretoria tem feito promoção de ingressos que está em vários setores, 5 reais e 10 reais. Então, é para a torcida comparecer e apoiar o time para tentar essa vitória que é super importante para o clube. Exato, além disso teremos antes às 4 horas o jogo entre Santos e Bahia na Vila Belmiro e às 7 da noite temos Atlético Paraná em Sigrêmio lá na Arena da Baixada. No mesmo horário Corinthians e Paraná se enfrentam em Itaquera. No domingo às 11 da manhã o líder São Paulo recebe o Ceará como você citou também. Teremos além de Inter e Palmeiras às 4 horas da tarde Vitória e Atlético e Atlético-Miro jogam no Barradão nesse mesmo horário. E a rodada como eu já disse vai ser finalizada às 7 horas da noite com o jogo entre Vasco da Gama e Chapecoense. Rodada bem emocionante mesmo que com essa expectativa dos clubes que os clubes podem poupar os jogadores pensando na Libertadores é um fato a se observar bastante principalmente o campeonato que começa a ficar bem mais acirrado. Sim, está no segundo turno e daqui a pouco vai começar a ver rebaixamento ser definido Libertadores Sul-Americana o pessoal está correndo quanto tempo que está mal. Exatamente. então amanhã a gente volta analisando esses e outros assuntos do mundo esportivo certo Miro? Correto, até amanhã. Com essas informações então encerramos a nossa participação por aqui até amanhã. Até amanhã Adriano Dias e Miros Marçalês Até amanhã meninos No Rio de Janeiro 11 horas 57 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Leis que prevêem reajuste judiciário e Ministério Público do Rio vão ser promulgadas na próxima semana Rio de Janeiro é o estado que menos vacinou contra o sarampo e a poliomielite Acréscimo de 25% em aposentadorias terá impacto de 3 bilhões e meio de reais por ano Bancos privados vão poder realizar o depósito do PIS-PASEP para clientes Scott Morrison é escolhido o novo primeiro-ministro da Austrália Incêndio florestal na Alemanha obriga 600 pessoas a deixarem suas casas Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Paulo Henrique Gomes Rafael Costa Cristiano Carlos Cíntia Moreira E Miros Marçalês Redação Adriano Dias E Jade Marinho Na técnica Clever Ferreira Coordenação de jornalismo Adriano Dias Nas férias de Lohane Elvin E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal do Youtube da Rádio Rio de Janeiro Que sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade com a apresentação de Cristiano Moreira E aí